EXPLOSION GAMES O que é a destruição? O que é a destruição? O que é a destruição? Você falhou! E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny de novo com vocês, molecada. E estamos aqui novamente no Escolas, como vocês estão vendo aí. Estamos no Escolas novamente. O dessa semana foi dando de vácuo. Eu não tive tanta pressa de postar o vídeo, pra falar a verdade pra vocês. Eu tentei dar atenção pra outros vídeos, porque o dano é meio que randômico. Ele vai ficar aí girando entre fogo, arco e vácuo. E vai ficar se repetindo provavelmente toda semana. Só não sei se vai vir sem dano. Aí estamos lascados de vez, estamos ferrados mesmo. Mas por enquanto que tá vindo com dano, vamos que vamos aqui matar ele tranquilamente. Tava aí eu, o Medeiros e o Rampage aí, como vocês viram no início. E logo no início do vídeo, bem no comecinho, eu mostrei ali que a gente morreu, cara. Nós morremos aqui, depois que acionou as minas. O Rampage acabou morrendo, não deu tempo de eu desacionar e saber fazer tudo de novo. Mas não tá tão difícil assim não. A gente tá pegando o jeito, tá pegando as manhas aqui do Escolas. Eu não achei tão difícil assim, essas terceiras semanas, vamos dizer assim. O que acontece? Vocês vão ter que usar armas de vácuo. Eu tô com Apocalipse Zumbi 365, Supremacia 365, que é uma Sniper. A Apocalipse Zumbi, como vocês estão vendo aí, é uma metralhadora. E, mano, nem minha primeira arma fala a verdade, mas acabei acho que nem usando, então pouco importa. O que acontece? Cada vídeo que eu vou trazendo pra vocês, o esquema é o mesmo. Você tem que ficar do lado esquerdo, igual foi com arco, igual foi com fogo. E vocês vão ficar aí nessa mesma área que a gente tá aí. Quando? A gente vai atirar até acabar totalmente a munição da Sniper que a gente tem, né? E você vai pegar... Ó, eu vou te expressar uma parte dessa partinha que eu pedi pra vocês rapidinho. Eu brinquei com veneno. Eu tava morrendo. Não tinha mais Esplendor, só que eu trouxe o Capitão junto comigo. E assim o Medeiros conseguiu matar o Escolas lá de cima. Deu muita sorte, cara. Tá vendo ali? Que o Capitão desceu junto comigo e o Medeiros ficou lá em cima e acabou matando ele. Isso ajudou muito também eu ter morrido naquela hora ali. Ou ter descido ali, no caso, né? Que ele poderia ter matado nós dois. Mas, beleza. Passamos aí. Então, voltando. Você tem que pegar uma Sniper que seja de vácuo, 365. Isso... Eu tô dando as dicas pra vocês conseguirem passar de boa, beleza? Aí vocês conseguem uma Sniper de 365 de dano de vácuo. E a terceira arma, arma pesada, vocês tentam usar uma metralhadora pesada do que um lança-míssel. Muitos estão deitando com a verdade e não tá conseguindo. Por quê? Meu, o Escolas ele transporta. Então, tipo assim, quando vocês pegam uma Sniper ou uma metralhadora pesada e atiram na cabeça dele, ele vai, como se você receber um dano crítico e vai dar uns passos pra trás. Ele vai ficar meio bugado ali e tal, né? No caso do dano crítico. E com o lança-míssel acontece isso com impacto. Só que até você recarregar, ele já recuperou. E com as Sniper, com as armas pesadas, você consegue manter ele parado. E assim ele se transporta pouco e você consegue manter ele longe de vocês. Que a intenção é essa, entendeu? Que ele não chegue tão perto. Então, quer dizer, tipo assim, vocês vão conseguir passar ele mais tranquilo com uma metralhadora pesada. Eu tô vendo muitos tentarem com o lança-míssel e tá tendo um pouco de dificuldade. Lembrando que eu sempre dou dica pra vocês de como eu passei. Vai ter muitos aí que falam assim, mas eu passei com o lança-míssel. Tá bom, cara. Você passou com o lança-míssel. Só que algumas pessoas estão tendo dificuldade. Então, é uma melhor maneira. Eu passei assim e deu certo, cara. Se pra você deu com o lança-míssel, boa. Vai lá e pega seu baú e firmeza. Deixa o like, seu favorito aí no vídeo. E se inscreva no canal. Beleza, galera. É que eu quero que vocês entendam que, tipo assim, eu tento explicar da melhor maneira possível. Funcionou pra mim? Talvez não funcione pra vocês. Mas pra mim funcionou e pronto, acabou. Beleza? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, passamos. Vamos lá pegar o Lushik bonitamente. Eu não tô achando ele difícil. Ele é uma coisa de último mundo e muito difícil. Muito bem bolado, nem nada. É sempre a mesma coisa, cara. Então, é tipo, é isso que meio que tá me enjoando um pouquinho isso daí. Mas, enfim, tá mudando o dano uma vez, tá mudando uma coisinha ou outra bacana. Mudou o boss essa semana, que eu nem matei ele ainda, vou falar a verdade, mas vou matar. E vou trazer aqui pra vocês também como que mata ele. Tipo, cara, a prisão não tem muito porque eu ter tanta pressa de trazer o vídeo assim pra vocês. Porque vai ficar aí nessa rotina, cara. Tem a próxima DLC e vai ficar aí, tipo, girando aí entre os danos de arco, vaca e fogo. E, basicamente, vai ser isso, cara. Não vai mudar muita coisa a mais, não. Beleza? O baú tá aí. Eu nem lembro se eu peguei o baú. Eu acho que eu peguei o baú. Nem lembro se eu peguei o baú ou não. Mas, enfim, o grandão. Porque o vídeo já tá gravado. Eu gravo no meu áudio depois, beleza? Enfim. Se inscreva no canal, molecada. Valeu. Falou. E fui. E se inscreva no canal, molecada.